Já faz algum tempo que conhecemos os irmãos Winchesters e todas as suas aventuras. A série que estreou em 2005 ganhou milhares de fãs em todo o mundo e até hoje é um fenômeno de sucesso e audiência. Porém nas histórias da série, os roteiristas acabaram colocando várias referências e easter eggs. Se você acompanha a série desde o início, já deve ter notado alguma delas. Mas geralmente essas referências não são tão simples de encontrar. Como por exemplo, você tinha percebido que o número do quarto de hotel dos irmãos Winchester era 100 durante o episódio 100? Isso não foi apenas uma coincidência, alguns easter eggs são tão impressionantes que até os fãs mais antigos da série vão ficar chocados. Então pensando nisso, separei 10 referências e easter eggs escondidos em Supernatural. Apesar de ter ficado conhecido em Supernatural, o ator Jared Padalencki, o Sam Winchester, já participou de Tal Mãe, Tal Filha, lá no início dos anos 2000. Porém no final da segunda temporada, os irmãos Winchester vão em um estúdio de cinema fazer algumas investigações. Em um momento quando eles estão em um ônibus turístico pelo estúdio, o guia de turismo diz que eles estão chegando no set da série de TV Tal Mãe, Tal Filha. Porém tudo aquilo era uma referência feita ao próprio Jared, pois ele havia interpretado o Jim, o namorado de Harry. Os roteiristas de Supernatural sempre gostaram de deixar várias referências de filmes de terror nos episódios, mas nem sempre as referências eram de filmes deste gênero. No filme Mulher Nota 1000, de 1985, o personagem Gary ficou bem bêbado, com uma ressaca daquelas. Então Chet lhe ofereceu um sanduíche de porco gorduroso e servido em um cinzeiro sujo. Que tal um delicioso sanduíche de lombo de porco dentro de um cinzeiro sujo? Em um episódio de Supernatural, Sam passa pelo mesmo problema e Jim fala que a melhor coisa para resolver é um sanduíche de porco gorduroso servido em um cinzeiro sujo. Tanto roteiristas e produtores, como também funcionários do departamento de arte, tiveram seus nomes colocados em tela no decorrer da série. Um exemplo é no episódio 12, o coordenador do departamento de arte de Supernatural foi creditado como autor de uma enciclopédia sobre a história cristã. Em outro caso, Lee N., a designer gráfica da série, foi creditada como autora de um artigo. Os nomes que vimos no jornal de John, no episódio 3, na quarta temporada, também são nomes de membros da equipe. Para produzir uma série de televisão, é muito caro, todos nós já sabemos disso. Tanto é que para diminuir os gastos de um programa tão longo quanto o Supernatural, alguns cenários foram reciclados. Um deles foi o Hospital Riverview, que ficava fora de Vancouver. O hospital apareceu pela primeira vez no episódio 10, na primeira temporada. Desde então, o lugar também apareceu como outro hospital, uma prisão, um prédio e vários outros cenários. A arquitetura é distinta, e essa técnica é utilizada por várias e várias outras séries de TV. Algumas séries amam colocar referências de números e nomes em lugares improváveis. Supernatural é uma delas. Quando a série atingiu a marca de 100 e 200 episódios, os irmãos ficaram hospedados em hotéis, nos quais os quartos eram de números 100 e 200, respectivamente. Em outro caso, no episódio de Natal, na terceira temporada, os rapazes ficaram em um quarto rotulado como Thomas Kinka de Suíte. Isso foi uma referência para o papel de Jared Padalenke, no filme A Luz da Cidade, no qual ele interpretava um rapaz chamado Thomas. Sam e Jim tiveram muitos trabalhos falsos ao longo da série. No episódio 3 da segunda temporada, a dupla fingiu trabalhar para um jornal chamado Wankley Road News, inspirado em um jornal real que saiu do mercado em 2007, que apresentava histórias estranhas que nem sempre eram verdadeiras. Kim Manners foi um diretor, roteirista e produtor, muito conhecido na indústria cinematográfica. Ele trabalhou em vários episódios de Supernatural, antes de falecer, e como agradecimento a sua colaboração, a série sempre dá um jeitinho de homenageá-lo. No episódio 19 da quarta temporada, sua foto aparece em um bar, e a temporada inteira foi dedicada a ele. No início da história, o número do celular de Jim foi mostrado. Por um tempo, o estúdio por trás de Supernatural, configurou o número para que quando uma pessoa ligasse, pudesse ouvir a voz de Jensen Eccles, lendo a seguinte mensagem. Este é o Jim Winchester, se está em uma emergência, deixe sua mensagem. Se você está ligando a cerca de 11 de 2 de 1983, me avise suas coordenadas. No entanto, essa data se refere ao falecimento de sua mãe. Em um dos episódios, nas mãos de Jim Winchester, aparece um taco enrolado com arame farpado. Jim afirma que seu pai adorava aquele objeto. É uma óbvia referência ao seriado The Walking Dead. Trata-se do taco usado pelo vilão Negan, vivido por Jeffrey Jim Morgan. Como você já deve imaginar, é ele que vive o pai da família Winchester, em Supernatural. Uma das melhores referências envolvendo Supernatural e Lucifer, acontece durante a 11ª temporada, no episódio 10. Onde Lucifer tenta escapar de uma prisão e é detido por Sam Winchester. Neste momento, Sam questiona sobre o que iria fazer se enclodisse. Ele então responde o seguinte, eu me mudo para Los Angeles e resolvo crimes. Essa foi uma referência clara ao personagem de Lucifer, vivido por Tom Ellis. Para completar a trama, Lucifer também fez uma referência à produção de Sam e Jim. Durante a 4ª temporada, o Nephilim acaba sendo concebido por Amenadiel e Linda. Apesar de ele se chamar Charlie, outra sugestão de nome foi Jack. Essa pode ser uma referência ao personagem meio-anjo, de Supernatural. Isso não é uma referência, mas sim uma curiosidade. Como não consegui achar nenhuma referência sobre o famoso Impala 67, de Jim Winchester, acabei colocando essa curiosidade. Como nós já sabemos, na série, o carro é carinhosamente conhecido como Baby. Porém, todo esse carinho quase foi destinado a outro veículo. Eric Kripke, o roteirista da série, inicialmente pretendia dar aos irmãos Winchester um Mustang 65. Mas o Impala 67 foi escolhido porque seu porta-malas tinha capacidade para caber um corpo. Muito obrigado a você que acompanhou até aqui. Se você gostou do vídeo e não é inscrito aqui no canal, se inscreva. E também não esqueça de comentar o que você acha dessa série. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho